Esse é o álbum de figurinha de todos os mobs do Minecraft E eu tenho exatamente uma hora pra completar ele Ah, o tempo tá contando, cara, eu não acredito Meu álbum tá completamente vazio Todos os espacinhos tão laranjas, olha isso, véi Ainda bem que aqui na frente é um shopping E eu espero achar alguma banca aberta nesse momento Na verdade, no shopping não tem banca Quer dizer, eu acho que não tem Mas se eu encontrar alguma livraria, já vai tá de ótimo tamanho Velho, o que é isso aqui? Eu juro que eu não sei, véi Opa, aqui tem uma livraria aí, o quê? Balun tá nela? Aí, Balun Oi, ô Nermy, o que você quer? Calma, Balun, pera Eu juro que dessa vez eu tô tranquilo, cara A única coisa que eu quero é uma figurinha de uma vaca Você tem? É do álbum dos mobs Hum, deixa eu checar aqui Álbum da Copa, álbum do Homem-Aranha, álbum do Pica-Pau Álbum do Pica-Pau? Mano, esse cara tá louco, véi Não é possível Mas é, ô Nerby, infelizmente eu não vou ter o álbum que você quer Mano, como que isso é possível? O cara tem o álbum do Pica-Pau, o cara tem o álbum da Copa Que já acabou faz muito tempo Se você não tem o álbum mais famoso do mundo que é dos mobs Eu posso estar exagerando que é o mais famoso do mundo Mas com certeza vai ter alguma outra loja É, muito obrigado, Balum, tamo junto de qualquer jeito Durante esse vídeo eu vou ter que fazer desafios Pra conseguir as 33 figurinhas dos mobs Ufa, ainda bem que aqui na frente tem outra livraria Não, você tá de brincadeira Ô, Balum, o que você tá fazendo aqui de novo, cara? Todas as livrarias desse shopping são minhas Não, tudo bem, isso daí tá tranquilo, né, mano? Relaxa O cara comprou literalmente todas as lojas do shopping, cara Que que é isso? Mas tudo bem, Balum, nessa livraria você tem a figurinha que eu quero da vaca? Hum, como essa é maior, eu acho que eu tenho É dessa figurinha que você tá falando, né? Mano, é essa mesmo, véi Hoje eu vou pegar e sair de... Não, eu tô brincando E essa figurinha vai ficar exato os 32 diamantes 32 diamantes 32 diamantes Por um papelzinho desse Eu nem vou falar muito Eu só vou pegar minha carteira aqui Pegar 32 diamantes e toma, Balum Muito obrigado, viu? E essa é a sua primeira figurinha de todas que eu vou precisar Meu Deus, eu tô ferrado Agora eu preciso das figurinhas da ovelha, do porco e da galinha Só que eu conheço um fazendeiro que tá aqui, ó Mano, ele tem uma cara de villager meio esquisito E aí, seu fazendeiro? E aí, sou? Como você tá? Eu tô bem, cara, e você? Mano, é o seguinte, eu precisava de três figurinhas É, inclusive desse animal que tá aqui Que é a galinha E você tem essas figurinhas aí? Assim Eu tenho, né, Maí? Tá tão difícil de falar nessa cantação aqui Se tu me ajudar a colher e replantar, eu preciso das figurinhas Mano, eu quero que eu te ajude a replantar isso aqui Tudo bem, tudo bem É uma tarefa bem tranquila, eu acho, né? Ó, seu fazendeiro, eu colhi tudo aqui E ainda vou fazer uma coisinha de brinde pra você, tá? Ó, vou alimentar suas galinhas aqui, ó Agora elas vão ter um filhotinho Muito obrigado, senhor Ó, aqui nesse baú só se acompanha Nossa, figurinha da galinha, do porco e da ovelha Mano, o porco tem terra na cabeça Valeu, seu fazendeiro, tamo junto Obrigado, senhor Nós já temos quatro figurinhas que são os mobs iniciais do Minecraft, vamos assim dizer E eu sei que tem alguns mobs aquáticos também Então aqui já tem um barco, eu acho que tem algum marinheiro ali dentro Enquanto eu ia conversar com o marinheiro, eu já tava monitorando meus próximos passos E bebendo água pelo hábito presente Ele é um aplicativo sensacional que pode te ajudar a registrar seus hábitos Como por exemplo, caminhar, beber água e até ir no banheiro Mano, ir no banheiro é muito estranho, velho E curiosidade extra, você sabia que ser saudável aumenta muito sua disposição? Estimula o cérebro e ainda melhora o humor? Pois é, tudo isso é essencial pra gente fazer qualquer coisa Ah, peraí, deixa eu beber água aqui de novo O mais legal disso tudo é que você não perde tempo Simplesmente você pode anotar todas as tarefas e ainda ganhar dinheiro com isso Não é fácil, tem que cumprir muitas missões Mas com as missões extras e ele te cobrando, eu confio que você consiga Vá comer, vá comer Ah, claro, óbvio, comer né Com tudo isso, seu dia com certeza vai render mais e você vai ser mais saudável Cuidado à saúde e ainda ganhar dinheiro de verdade Dá pra ser melhor? Então clique no primeiro link da descrição e baixe agora o hábito presente Deixa eu perguntar pra ele se ele conseguiu pescar muito hoje Fala, seu marinheiro, pegou muito peixe hoje, mano Olá, meu jovem Realmente o mar não está pra peixes hoje A verdade é que eu só tava levando algumas cargas mesmo Eu te entendo, seu marinhas, relaxa Realmente não é nada fácil pescar, né, cara Mas a pergunta é, você tem algumas figurinhas marinhas aí? Tipo, alguns peixes que você conseguiu? Ah, aquelas figurinhas daquele álbum dos mobs, você tá falando? Exatamente, desse álbum mesmo Por sorte eu tenho sim, meu jovem Tem a figurinha do baiacu que eu consegui esses dias O salmão também Figurinha da lula, do peixe tropical, do bacalhau e até mesmo do axolote Eu só não consegui do golfinho Ele é muito rápido Meu Deus, são quase todas as figurinhas que eu preciso, cara Nossa, o que você quer por isso? Só me traga um pack de madeira e linhas pra eu conseguir fazer mais varas de pesca E tudo isso até o anoitecer Nossa, eu preciso correr e adiantar pra pegar madeira Porque as aranhas pra pegar as linhas só vão vir de noite Apesar dessa cidade ter muitos prédios em volta, pelo menos aqui tem algumas árvores Eu só vou ter que pegar pedra porque não dá pra ficar pegando madeira sem um machado Por sorte, aqui na frente acho que passa meio que um metrô da cidade e tem bastante pedra Anoitecendo e mano, esse lugar tá muito perigoso, mas pelo menos tem aranha Se era aranha que ele tava pedindo, é aranha que ele vai ter Na verdade ele tava pedindo linha, né? Mas tudo bem Nada aconteceu, nada Relaxa, relaxa Segue em frente Vai, 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 agora corre até o marinheiro Meu Deus, eu espero que dê tempo Eu espero que ele ainda esteja aqui Boa, boa, ele tá aqui Tá aqui seu marinheiro, 27 linhas e um pack de madeira Excelente, meu jovem, muito obrigado E como prometido, aqui estão suas figurinhas E em 30 minutos eu já tinha 10 figurinhas do álbum É só uma pena que o marinheiro não tinha a figurinha do golfinho Que pelo jeito é uma figurinha muito rara E eu vou ter que fazer alguma coisa de diferente em algum outro lugar Mas tem bastante mob na selva, né mano? Eu acho que se eu for pra lá eu vou conseguir bastante figurinha Eu só quero ver eu encontrar a figurinha no meio dessa floresta gigantesca, mano Calma, tem alguém aqui É, olá, tudo bem? Quem é você? Meu Deus, finalmente chegou alguém pra me ajudar Meu Deus, mano, é o Tarzan, velho, o que que é isso? Tá aí, como que eu posso te ajudar, seu Tarzan? A única coisa que eu mais gosto na vida foi tirada de mim Eu não consigo mais subir as árvores O problema mesmo é que meu pé tá doendo muito Mas tem uma bota secreta que eu posso pegar e ficar forte de novo Bota secreta? Mano, se eu souber onde ela tá, eu posso pegar pra você Ó, vem comigo, se eu não me engano ela fica pra esse lado Eita, do nada tem logo um parkourzão aqui, mano No meio da floresta Que que é isso, seu Tarzan? Pois é, a bota que eu tanto preciso fica naquela plataforma amarela Se você chegar até lá e conseguir pra mim Eu posso te presentear com algumas coisinhas que eu tenho aqui Nossa, velho, esse maluco tá de brincadeira com a minha cara Eu não sou muito bom em parkour e ainda vou ter que pegar um item que tá lá no topo Mas eu preciso tentar, cara Ele falou que tem presentinhos pra mim Que devem ser as figurinhas Então calma Deixa eu fazer esse parkour aqui E essa escadinha aqui, mano Esse parkour de escada é muito chato Mas tá, eu consegui Que que é isso, velho? Como que eu chego lá? Cara, você tá de brincadeira com a minha cara Tem bloco de barreira no negócio, velho Eu não tô enxergando nada Tenho que passar isso aqui Ainda bem que eu consigo pelo menos mirar no bloco e ver o contorno dele Então calma Beleza, tem mais um pra cá Agora eu tenho que pular nessa cerca, provavelmente Ai, pular nessa cerca, boa Nessa próxima Mano, eu vou conseguir, velho Consegui Eu acho que é só eu pegar essa botinha daqui Eu vou até colocar pra não levar muito dano Porque ela tem peso pena Agora eu pulo aqui pra baixo Seu Tarzan, eu consegui a bota pra você Ah, abençoada seja a floresta Você realmente apareceu na hora certa, cara Como eu já tinha falado Esses itens podem ser muito importantes pra você Mano, ele realmente tem mais um monte de figurinha Tá, seu Tarzan, tá aqui sua botinha, cara Ah, você não imagina como eu tô feliz Eu vou só vestir essa bota e tá aqui suas figurinhas, cara Caraca, Tarzan, tamo junto, cara Meu Deus, você me deu oito figurinhas, velho Vocês tem noção do que é isso? São mais oito figurinhas Agora com a jacotirica, com o coelho, com a raposa, com o panda Mano, tem muita figurinha Tô com exatamente 18 figurinhas Que é praticamente a metade do alvo Agora que eu já tô aqui na cidade de volta Ué? Ué? Tem alguém chorando aqui? Moça, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Ah, oi, moço Oi, por que você tá chorando? O que aconteceu? Meu cachorrinho fugiu e eu não acho mais ele Nossa, isso é muito triste Mas você lembra pra que lado que ele foi, mais ou menos? Olha, pelo que eu vi, ele fugiu ali pela direita Tá, calma, calma, se acalma Eu vou tentar encontrar ele pra você, então Ei, espera aí Se você encontrar ele, eu te dou duas figurinhas Daquele álbum que está na moda Tudo bem, tudo bem, então Eu vou correr pra tentar encontrar ele Ela falou que ele veio pela direita Pra onde será que esse cachorro se meteu, cara? Será que ele teria entrado no shopping? Eu não sei, talvez ele tenha encontrado algum pet shop aqui Ele queria tomar banho, mas Esse lugar não é um pet shop Talvez mais pra cá, em algum desses caixas aqui Eu acho que não, velho Acho que na verdade seria bem difícil encontrar algum cachorro perdido no meio do shopping Na verdade, deixa eu tentar olhar nesse jardinzinho aqui, cara Esse jardinzinho parece que tá interessante, ó Tem até um porquinho aqui, mas nada de cachorro, velho Então eu fiquei procurando, procurando e procurando muito Até que finalmente Espera, aquilo é um lobo? Sim, mano, é um lobo Lobinho veio aqui pra fazenda, velho Que na verdade não é muito bem uma fazenda Porque tem milhares de prédios em volta Mas tudo bem, tem a plantaçãozinha aqui Tem as galinhas E eu acho que o cachorro ficou interessado em viver uma vida mais florestal, né? Olha a carinha dele de malandro Minha senhora, tá aqui o seu cachorrinho Eu não acredito que você conseguiu Agora você vai ficar sentado aqui pra não fugir mais E como prometido, aqui estão suas figurinhas E cada vez mais minha coleção só aumenta Agora eu tenho o cachorro e o gato, muito obrigado Cara, eu tava pensando aqui Eu já fiz desafio Já ajudei a conseguir um cachorrinho Ajudei o Tarzan Ajudei o fazendeiro Esses foram os únicos jeitos que eu consegui figurinha Mas eu não tentei ir comprar na banca, né? Eu acho que se eu for naquela banca Que não seja do Balun de preferência Pelo amor de Deus, né, mano? Provavelmente eu vou conseguir alguma figurinha Nossa, mano Finalmente o vendedor que não é o Balun nessa banquinha aqui E aí, meu senhor, como que você tá? Boa tarde, senhor O que você quer aqui na minha bela lojinha? Então, você ficou sabendo que tem um novo álbum rodando aí pela cidade? Que é um álbum dos mobs e tudo mais? Fiquei sabendo, sim Tá bem na moda esse daí, né? Cara, tá muito na moda E eu queria saber se você tem algumas figurinhas Porque, tipo assim, ó Eu tenho uma de cachorro Eu tenho uma de gato Eu tenho várias aqui Só que faltam umas 10 ainda pra eu completar Então, eu tô precisando, cara Tá faltando algumas Mas eu tenho 5 aqui nesse baú 5? Tá, 5 é perfeito Mas, tipo assim, elas são raras Como que é? Quanto que custa cada uma, assim, mais ou menos? Cada uma tá custando 2 packs de diamante Que elas são muito raras 2 packs? Tá, 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 calma aí Deixa eu fazer as contas aqui na minha carteira Pra ver se eu tenho esse dinheiro, seu vendedor Pera aí Mano, 2 packs de diamante Calma, deixa eu ver Aqui, 2 packs Mais 2, mais 2 Mais 2 Ele tem 5 figurinhas Nossa, graças a Deus, eu tenho dinheiro Ufa, eu tenho, eu tenho Vendedor, relaxa Tem aqui 2, 4, 6, 8, 10 10 packs de diamante Você me dá essas 5 aí? Claro Só me dá os packs que pode pegar aqui no baú Nossa senhora, véi É muito dinheiro Quê? Não! Cadê o vendedor? Ele saiu do jogo, véi Ah, não Eu vou entrar na loja e vou pegar as figurinhas pra mim Já tá pago mesmo? Ah, mano, que vendedor top, véi Ele já tinha logo o que? Esse mob novo aqui Calma, vamos ver esse Ah, é aquele mob que não foi adicionado Farejador Que massa Aí tem o sapinho, aranha, abelha, tartaruga E mais um monte aí que eu já tenho Que somando todas as figurinhas Já dá 25, cara O maior problema é que tem uma figurinha Que fica no Nether, cara E essa figurinha é a figurinha do Hoglin Por sorte, aqui na frente tem esse portal abandonado Só que ele tá incompleto, né, mano? E o que será que tem nesse baúzinho aqui? Tá, tem umas peças de ouro Que eu vou até colocar aqui Pros figurines não ficarem bravos comigo Mas de qualquer forma Eu vou ter que pegar alguns itens pra ir até lá Não vai ter o que fazer Ah, diamante Boa Um diamante Ah, não Nossa, mano Tá muito fácil achar diamante Que isso No No Olha a maçã, cara Que que é isso? Agora eu acho que eu finalmente tô pronto pra ir até o Nether Cara, eu tenho 6 obsidians Ah, não Eu parei de fazer o caminho de gelo, cara Agora eu vou ter que ir nadando Se eu vier aqui nesse portal e completar ele Boa, velho Só tem mais duas Deixa eu quebrar essa obsidian chorona Eu vou conseguir entrar no Nether pra pegar essa figurinha do Hoglin Mano Qual é a chance, velho? Eu nasci do lado de um bastião Como assim? A figurinha do Hoglin provavelmente vai tá aqui Meu Deus Tem um piglin aqui já, mano Eu espero que ele não fique bravo comigo Calma Ah, não Não, não, não Eu abri o baú, cara Sempre fica bravo, velho Não é possível Mas tá, deixa eu ser rápido Vou pegar essa picareta no lugar da minha Porque ela tem durabilidade Aqui Aqui tá a figurinha Nossa, boa, velho Acho que agora eu já posso voltar, né Eu não quero nada com ninguém Acho que os piglins estão de boa por enquanto Vamos deixar assim De todas as figurinhas que eu já tenho Ainda faltam seis Que são desse bioma de neve São três animais que, se eu não me engano Vivem na neve E eu sei que ali naquele glúteo É um pinguim que mora E ele tá colecionando o álbum também Eu quero conversar com ele Pra ver se ele tem alguma coisa Eu espero que ele esteja aqui Seu pinguim Como que você tá, cara? Meu Deus Que susto, cara Foi mal entrar desse jeito na sua casa, seu pinguim Aqui, na verdade Eu queria saber se você tá colecionando Aquele novo álbum dos animais Lá dos mobs Porque faltam seis figurinhas E eu queria saber se você tem alguma Aqui desse bioma das neves E tudo mais Ah, seis, sim Desse álbum novo aí Eu tenho figurinhas, sim Só que eu tô com problema, cara Ultimamente muitas pessoas Tão querendo viborar aqui nesse bioma E o gelo Que é o bloco que eu uso Pra construir os iglus Tá em falta Nossa, eu entendo Pior que tem que ser o gelo Pra construir o iglu Pra não dar tanto frio, né Sim, sim, sim Eu tive uma ideia Eu tenho uma picareta aqui Com o toque suave Se você conseguir trazer Dois packs de gelo pra mim Eu te dou essas figurinhas E o presentinho secreto também Perfeito, cara Eu faço qualquer coisa Por essas figurinhas Tá aqui a picareta Eu preciso pegar pelo menos Uns dois packs de gelo Mas, nossa Mano, essa picareta É muito boa, velho Dois packs vai ser a coisa Mais fácil de pegar Eu vou até pegar mais gelo Pro pinguim Tá aqui, pinguim Trouxe os gelos Que você pediu Nossa, muito obrigado Agora eu vou conseguir Construir finalmente Tá aqui, ó Como prometido Suas figurinhas E, além disso Um presentinho extra Pra te ajudar No desafio final Nossa, valeu, seu pinguim De verdade Mas presentinho Pra me ajudar No desafio final Então eu acho que Pra pegar as últimas figurinhas Eu preciso ir pro The End, mano Porque a única coisa Que eu penso em fazer Com esses olhos Tudo que eu preciso agora É ficar jogando Esses olhos do fim Pra ver onde é a Stronghold Pelo jeito Ela é pra lá Então eu andei bastante Joguei vários olhos do fim Até aqui Eu acho que é aqui A pérola tá entrando na terra Indo pra baixo Então provavelmente É só eu cavar Cavar pra baixo Nunca é uma boa opção Mas dessa vez Eu vou arriscar, mano Uh, é aqui mesmo Caraca, velho Que sorte Agora é só andar um pouquinho Até achar o portal Aqui é o portal Que isso, mano Muito fácil Ah, não Sai daqui, traça Eu acho que é esse, então O desafio supremo É entrar no The End Mas pera Cadê o dragão, velho? Ele nem tá aparecendo Aqui em cima? Será que ele não tá mais aqui? Ué O dragão simplesmente Não tá mais aqui Não tem mais cristal nenhum Eu acho que realmente O nosso objetivo Era só entrar no The End Porque não tem mais nada Mas E as figurinhas que faltam? Aqui Mano Tá tudo bonitinho Aqui no item frame, velho A coco vaca O morcego E o golfinho Eram os únicos que faltavam As figurinhas mais raras Eu nem consigo colocar Todas as figurinhas Na minha mão Mas agora finalmente Eu tenho todas Agora bora colar E esse é o álbum 100% colado Cara, olha que incrível Que ficou Realmente agora eu posso dizer Que eu sou um colecionador De verdade do Minecraft E tenho todos os mobs colados Que eu sou um colecionador